Cês viram? É isso mesmo! Que enrolação! Tá bom, foda-se, toma, esse sou eu. Conheçam! Bobo Majora! Não ri do meu nome, cara. Meu nome é mó bom, cara. Para com isso, cara. Não é engraçado, não é engraçado, mano. Na moral, velho. Não é engraçado, não é engraçado. Quem já jogou comigo? Alguém já jogou comigo? Cara, é mó nome bom, cara. É o bobo, mano. Cara, é o bobo, mano. Caralho, velho. Na moral. Eu fiz raid com você? Fez mesmo? Mentira, eu morri muito? Espero que não, né?